Salve quebrada, aqui quem tá falando é TH, como é que tá seu estoque do mercado aí, já que você não pode sair pra comprar as coisas? Não pula essa, não pula essa parte aqui mano, mancada véi, ô, assiste o bagulho com nóis, é rapidão Like aqui agora, mas poxa, aproveita também pra colar com nóis, vê nosso trampo humilde ali, pô, tem um link aqui embaixo Se você quiser se inscrever no canal do TH, humilde apresentador aqui do Rimas Elaboradas pra você Fala com nóis, cola com nóis que vai dar tudo certo, entendeu? Tudo bom? É vídeo todo dia, todo dia, o que é fazer, a filosofia, a reflexão, a mensagem de hoje, filosófica de reflexão é Não leve para o lado pessoal, porque até a bola tem dois lados Satisfação é nóis, quebrada, vamo que vamo Você fala como fosse, como fosse, batalhando comigo, você termina como força Tudo é feta, 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 tudo é feta Você quer que me dar risa, eu nunca quis saber que passa tempo, porque eu tô dando bolacha e racista Canto de macaco nessa porra não vai ser machingamento Canto de macaco, corpo, 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 corpo Canto de macaco, corpo, 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 corpo Já não dá refeity de moda, realmente, os homens me sentem gelas mal por lado Então tô no amու用, caiu a boca fraca e me na wiimbra Lembra, esquem paHS, ói não botei pra eles, Vader, aquelelé Maker Pal生 brilhame Ferreira, Rickreira, couve, gatheredão, активão, fantasma, alerta Regreira do Canto game Seu nome é Lebron James Você é forte quando você tá com a bolinha Você é forte pra caralho, pique-pongu Foda aqui a sua fraqueza, tu tá uma loirinha Que loirinha, eu faço a vida Eu vou tentar pedir pra misericordão Você pode ver a fraqueza que você quiser Que te conquista, hein? Não, 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 já fui com o inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu não sou um cara que tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Minha fraqueza Minha fraqueza é seu tapete E desde que agora nós fala Agora pra me explicar Pra tá rimando um cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o mal que você pisar Só fico fazendo assim Não mandamos rimar pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola Agora eu vou abaixar sua bola Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Essa dança dele é puro drama Já tá baixando Aproveitar que cê ajoelhou Agache, mano É, 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 é É, 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 é É, é O que eu quero Tá suave É o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser nutricioso Mas eu não admirei Eu fiz assim, porra Geral 5 esse papo de pederastação Cê lê é uma pa gun Puta que um pariu, agora é o seguinte refião, cê sabe que nós é um trem, porém essas ideias com o médico de homem, porque quem come com o de homem acaba dando tal bem. Eu não falei de cunau, cê tá se comprometendo, a parte levanta, é o mestre do agachamento. Eu não falei de cunau, cê tá se comprometendo, a parte levanta, é o mestre do agachamento. Sabe o que quiser, na moral, o que se jura, mas o que interessa é pra outra, se postura. Não me chupa se você não tem, na moral, eu sei que se manda bem, mas não tem. Para, e, 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 na rua, você não faz o tempo do que eu quero fazer. Eu não senti essa glória, mas todo mundo aqui também tá vendo, eu venho a mim por você. E também todo mundo aqui tá vendo, eu venho a pinto pra ter. Aí, na moral, mano, você tem que perder a visão, isso daqui é uma ideologia muito alente pra visão. Não é pra ficar falando, se é a gente, o hip-hop, isso daqui é a rua, o hip-hop é o seu aponte. Se você é a voz, isso é um absurdo, e se você for ouvindo o hip-hop, o hip-hop tá vivo. E esse negócio que eu vou falar aqui, na moral pra você, o hip-hop, você vai ficar muito... Eu não vou curuar logo pra você entender, cê mandou ele calar a boca, mas isso é louca o dia que eu entrei. Cê pode pôr o nome, fazer seu nome, de qualquer forma não dá nada. Porque em vez de eu fazer meu nome, eu prefiro dar nome e pagar a quebrada. E aí, pessoal, você sabe, mas é só daí que você se... Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu. Ô seu arro... O impostor que quer ser você. Tá bichando. Ó seu frustrado, deixa de ser otário. Onde de me for, já cê vem o melhor de São Paulo. Você falou que ele era a semente que você plantou. Mas sabe qual que é o problema do teu, sua semente nunca germinou. E aí, 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 aí. Se para aqui não tá germinando uma parada se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap germina em qualquer lugar, solita frente, olha o rap crescendo Minha semente já até germinou dentro do seu ventre Lá por mais ela vai crescer e te dá um pau aqui na frente Eu nunca dormi, no barulho de ninguém na filha Você que veio me ter é um louco, chegou porque ele se pôr a filha Só porque ele se pôr a cobra filha, sem que alguém requisitar salvador Mas a família é tudo que nós tem, se cê não cita cê não dá valor Quando a questão de irmã mano olha a missa e sempre soma Você não entende? Isso daqui é tripe de amatoma Que moda pinhote que são, cê quer tique são, então agora toma Toma aí, freestyle Toma aí, freestyle Só que você sabe que na batida eu te causo um trauma Quando o homem se rima, mano, eles não vai te palma Conta-me mano, com certeza não vai calma Pra te amassar, eu não sei quem você é, tá Porque a língua é o pior chicote da alma Por isso que tu tá se escoiteando E agora não vê que você tá fanguando Por que você vale nada? Você quer amassar? Olha a minha cara, desculpa, chegou atrasado De nós a rima daquela amassada Do grupo e meu mano que senta sem sorte Pode ter certeza, mano, que não vai ter nenhum suporte Olha pra ela e diz que ela é muito forte Atrasada é pra sua cara, olha a seda pra sua morte Só que na rima eu sou o dono Não fala de hora, porque no freestyle eu converso com o Cronos Você sabe, meu mano, que agora no freestyle eu tenho planos Eu sou dono do tempo, eu sou dono de tudo, inicialmente de todos Eu também, mano, só que você sabe que agora o mano essa aqui é afetar Pode ter que sentir com a Levite, que é uma massa na letra A minha rima é bala, tipo uma escopeta Quebra o tempo no pit e o MC juntamente ao... Porque você sabe que eu sou o ator principal É igual o campeonato, chore e sorri no final É, só que você tá no caminho Eu tô nessa batalha, eu vou levar esse troféu Você falou de letra, você rimou com o Ronaldinho Porque eu sou o negão de tirar o chapéu Agora você tá ligado, você tá ligado, agora você sai atropelado Eu sou o Ronaldinho perante o povo E não basta dar um chapéu, eu voto e mando um de novo Mas eu tô na fé, fazendo minha rima pra homem e pra mulher Porque acima da atitude vem a fé Hoje eu te dou uma caneta e o Bernabéu fala de de pé Você tá ligado que você vai arrumar o pau? Aplaude de pé em todo o seu funeral Que eu arranco o grito, atenta essa torcida rival A torcida rival, o seu cérebro é do tamanho de amendoim Por isso eu vou causar seu fim Eu deixei o Sérgio Ramos no chão, tenta correr atrás de mim Aplaude de você, mas agora você vai prender nesse instante O meu cérebro é do tamanho de amendoim E a minha potência de patada de elefante Aplaude de elefante, é por isso que eu lembro em você o idiota Não é São Paulo contra a RJ Então esse amendoim eu vou fazer virar paçoca Aplaude de elefante, você falou pra mim que era São Paulo Porque você é independente, eu tô com a bala no pente Eu vou levar o troféu, eu não sou gavião, eu não sou do Corinthians Mas ao rap eu sou fiel Aplaude de você é de outra cidade Aí você tá usando a geografia daqui pra falar a verdade Mas ele falou que ele é gavião, só que não é modalidade Os gaviões são da fiel, os urubus é falsidade Aplaude de você que você desperdiça Já que tu me chamou de urubu, esse é o primeiro que eu levo a carniça Eu sou penta, você não aguenta É uma pena que essa carne podre não me alimenta Eu vou acordar, desculpa, você não tá numa boa companhia Você tá no sonho, mas aqui não é uma maravilha Porque a necessidade não suprisse Você é um gato procurando um sorriso na Alice Mano, vai perceber que você fica puto Eu não sou o desgado, eu sou chapeleiro maluco Ele é maluco, meu parceiro agora você vai virar piada Eu não sou o gato que quer o sorriso da Alice Eu mando um improviso, eu sou cachorro faz ela da gargalhada Aê, 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 aê Você é o cachorro caramelo que faz a Alice da gargalhada Depois do chá conversando com a rapaziada Vendo o Vinicius DN te dar amassada Você não vê, ela riu, ela riu da tua cara Você achou muito engraçado, viu eu bater no aliado Que não foi nada esforçado Por isso mesmo, mano, já que você viu a carapuça Ela deu risada, o caramelo, a rouprou nessa caruta Aê, 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 aê Pra ganhar de você não faça indiferença Você me chama de tartaruga porque eu tenho paciência Sabe por que eu vou ganhar que eu tenho rejeição Mas aprendi que a prece é inimiga da prefeição Eu não vim de uma planta, mas a minha planta me deixa contente Você é rama nessa batalha, pois eu nasci para ser a semente Meu parceiro, você só aumenta sua voz O que é rama, tem um dó a flor Eu quero cana, derrama pra nós Você é vacilão, não é dedicado E agora tá expulso aqui da alcateia Sua rima é véia Meu parceiro, eu tenho um ramo de flores e ideia Você não me chama de dedicado amigo É o mesmo que eu dizem que tu é sem talento Então eu acho melhor tu mudar Pois pra mim isso não é o argumento Ele falou que quer derrama grana Mas o teu papo não é verdadeiro Pega a premiação e joga no chão Pra ver se vai nascer o pé de dinheiro Pede dinheiro, não existe parceiro Você tá passando vergonha Eu já escutei da Leste, dinheiro não dá em árvore Só quem vem de maconha Mas ao contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez De outro MC Cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir Aê galera Na hora nós aplausos Mas parceiro, você mostra quando você é calde Eu não bagulho onde já tá de palhaçada Tu passou um dia e já tá dando carteirada Eu tô dando carteirada Mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse fazer, fazia o mesmo também Está do outro, mas é o radão Ele no frente Eu não tenho estadual Mas ano que vem nós arruma Dois estaduais sem nação Não é porra nenhuma E calma, calma Que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano nos deu Mas foda-se os picos Tudo bem E não lá estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto empatamos Aê rapaziada Se é esperança Dois estadual não é nada E zero é o clipe O que é 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 Como agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM e do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Como a paz advogado Que é policial assassino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Revolou na disciplina Mas o cristal e a cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Oh, 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 oh Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-prima Os menores tem caos Mas a vibe sube pra cima A vibe sube pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima Mas a alma desce pra baixo Você fala de mata A moral O tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro Por isso que só é bonito Lá no casa que estão Por que que ele veio escondendo a cara Pode soltar a vergonha Que ele passou na semana passada Meu Deus, cê se engana Que vergonha que eu passei Batei um milhão só em uma semana A Quando cê fez isso vacilão Quando foi o melhor desse estado Quando fez isso eu corre dobrado Na minha frente Quem não abaixa o nariz Fica aquele quebrado Nossa, ele bate um milhão Só que cê bateu um milhão Tomando um pau E você bater um milhão apanhando é o mesmo que o Palmeiras, que é Libertador e perdeu o Mundial E você vai ver que vai bater um milhão, depois de novo vai bater um milhão apanhando É a primeira puta de 2022 É o Japa, ele veio da Bahia e de puta ele tá me chamando Não, a puta que não é o Samuel, é só a puta vergonha que você tá passando Por isso você passa mal, é que o Palmeiras não tem Mundial E graça do Japa não tem Nacional No Brasil Mata-se cara do tiro Vai ser grito bem alto, tem gente que não ouviu Mata-se cara do tiro 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 Irmão do irmã Tomma Sabia agora do Tomma Ele ganhou o primeiro round e já tava atacando o Tomma Depois falou de machigar, peço por um abstrato, você machigaria igual chiclete, eu sou os chicletes que grudam no teu sapato. Essa é a ideia, agora eu tô sem sapato, agora eu jogando tu pra plateia. Eu tenho que buscar você pra poder pisar em cima de novo. Ele é o cara da música, é o cara da cena, um cara que rima com fé, tacou o teu espalho com a ideia, matou sete na cadeia com chulé. É isso aí que eu fiz, pode falar que a rima foi gratada, mas quando tacar vocês tomam na língua. Aí meu irmão, tá ligado o que eu vou te dizer? Aí vocês, todo mundo tomam na língua e começam a falar que vocês vão rimar que nem eu ali. Não tá subindo a derrota pelo nariz, seu Manu. Então usa, né, o Sono. Meu mano, se liga meu mano que você é um trouxa Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro que vai ficar roxo Então tá tranquilo, esse cara é o olho e só paga bico O meu nariz é uma caixa d'água, o teu boné é uma monã de cima E aí galera, pra você que só gosta de assistir o vídeo e termina aqui Então muito obrigado, tchau Agora, pra você que gosta daquela ideia que a gente sempre troca e aquela filosofia Poxa mano, aqui é o seu lugar, mano Primeiro de tudo, dá uma atenção nos links aqui embaixo que faz muita diferença pra gente Se cada pessoa que ouvir a filosofia aqui de coração, que fica até o fim do vídeo Também clicar nesses links, eu já vou estar feliz demais Que é a minoria, mas geralmente a minoria é a que é privilegiada, entendeu? Os melhores perfumes estão nos menores frascos, você já ouviu falar disso? Mas essa não é a filosofia de hoje Sobre o vídeo de hoje, as rimas absurdas A filosofia de hoje é que E aí E aí